Fala meu amigo, João Carlos Esperancetta Olha aí, estou na frente da embaixada Vim exercer meu direito de cidadão E vou te falar, em 15 anos que eu estou aqui Eu nunca vi tanta vontade da pessoa de mudar o Brasil A fila aqui, para você ter uma ideia Aqui atrás é o Big Bang A fila, ela está dando a volta atrás aqui do Café Nera E ela está indo Olha para você ver o tamanho A embaixada é lá onde você pode ver Uma bandeira do Brasil lá em cima, se você ver bem Está vendo lá? Isso aqui está desde as 9 horas da manhã Eu cheguei agora com a minha esposa E como eu tenho criança pequena, eu fui voltar direto Mas o pessoal não está cansado E está todo mundo na fila E vou te dizer Eu só consigo escutar Bolsonaro Só vi uns 3 ali que eram do Lula 3 mesmo, não estou exagerando não 3 pessoas que eram do Lula E o pessoal do Bolsonaro já abafou eles também E já pararam Aqui é toda a fila Se você tem uma ideia é a polícia A polícia já bloqueou a estrada Olha, nós estamos na frente de Trafalgar Square Aqui é a Trafalgar Uma das praças mais famosas de Londres Aqui, está vendo? E é bem em frente da embaixada do Canadá E do outro lado a nossa embaixada Então só para vocês terem uma ideia Beleza, meu amigo? Tamo junto É 17 Até mais E aí Obrigado.